Olá pessoal, que tal no vídeo de hoje aprendermos sobre um artista que mescla cubismo, expressionismo e surrealismo de uma forma emocional e irreverente? Esse é o Dekunin. Nascido em 1904, é um artista holandês-americano, tido como expressionista abstrato. Na década de 30, adota diversos estilos simultaneamente, entregando-se a experimentações com grande vigor. Com pinceladas violentas, produz composições geométricas. Em 1938, começa a pintar formas masculinas e quadros abstratos coloridos. Após a primeira exposição individual, em 1948, passa a ser considerado, ao lado de Jackson Pollock, o líder da nova corrente, o expressionismo abstrato. Seu trabalho mais famoso é a série Mulheres, de 1950 a 1953, que mostra formas femininas em pinceladas frenéticas. Suas obras chocam o público. Cunin comenta Talvez nessa fase, eu pintasse a mulher em mim. A arte não é uma ocupação completamente masculina. Estudos de Cunin sobre a forma feminina começaram em 1947, sobre influência de Picasso. Seu processo era interessante. Primeiro desenhava carvão. Pintava em cima. Desenhava por cima da pintura. Colava figuras e objetos de outra tela. Pintava mais. Até atingir a composição que o satisfizesse. Em 1963, Cunin deixou Nova York e uma vida boêmia destrutiva. Ignorou a crítica e aproveitou a paisagem bucólica, a beira-mar, para produzir telas de cores luminosas. Explorando amarelos, rosas e azuis dos mestres europeus do passado. Entre 1970 e 1980, Cunin buscou novas direções. Foi uma fase de experiências extravagantes. Ele fundiu abstração e paisagem. Produzindo esculturas de bronze que lembram corpos biomórficos. Cunin se recusou a ser símbolo de qualquer estilo. Abstrata as coisas nenhuma, ele diria. Estilo é uma fraude, declarou certa vez. Em arte, uma ideia é tão boa contra a outra. Obrigado e até a próxima.